Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia com vocês aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre uma planta que segundo algumas pesquisas tem demonstrado um poder muito grande, principalmente contra dores, tá ok? Pois é, essa planta se chama erva baleeira e algumas pesquisas indicam que ela tem um poder de atuação farmacológica melhor do que paracetamol, dipirona, diclofenaco e alguns outros remédios usados aí para alívio de dores. Além disso, ela tem se mostrado também ser uma planta que trabalha no sentido de antibiótico. Ela atua como um excelente antibiótico, funcionando, por exemplo, para problemas na garganta, ok? Mas a erva baleeira, ela é sensacional para retirar dores. E você sabe os problemas gerados por esses medicamentos que eu acabei de falar, né? Os problemas são ruins, principalmente para o seu fígado e principalmente para os seus rins. Você sabe, por exemplo, que o paracetamol, ele traz problemas sérios ao seu fígado se você usar ele rotineiramente. Não é legal você estar usando esse tipo de coisa. O diclofenaco, que é um anti-inflamatório, também é muito problemático. Vocês sabem disso. Então, nada melhor do que usar produtos naturais, terapias naturais, plantas medicinais para melhorar a sua condição. Plantas medicinais são extremamente úteis e vêm sendo usadas por milênios. A erva baleeira, ela é encontrada mais no litoral brasileiro, tá? Você praticamente não encontra a erva baleeira no cerrado, por exemplo. A não ser que você tenha aí adaptado o seu terreno para o plantio. Você faz o plantio da erva baleeira. Como é que se usa a erva baleeira? Você pode fazer o chá. Usar o chá três vezes por dia, tá? Não adianta você tomar o chá somente um dia. Alguns problemas que eu falei, vai demorar aí três dias para ser resolvido. Quatro, cinco, seis, sete, uma semana para ser resolvido. Duas semanas para você ter aí uma melhora significativa. Então, você vai usar a planta como se fosse um medicamento e seguir as normas aí, digamos, dos chás, né? Pelo menos um dia só não é parâmetro para você melhorar a sua condição. De jeito nenhum. Você vai usar aí as folhas da erva baleeira picadinha. Vai colocar numa colher de sopa. Uma colher de sopa de folhas picadinhas para cada xícara de água. Você usa isso aí três vezes, quatro vezes ao dia, tá? Para funcionar bem. As plantas medicinais, elas são extremamente usadas, por exemplo, pelos índios, tá? Elas são usadas, por exemplo, na Índia, são usadas na China. Todo esse arsenal de plantas medicinais que a gente tem no Brasil, por exemplo, na Amazônia. A Amazônia nunca foi explorada ao seu total. Imagine quantas plantas medicinais ainda podem ser descobertas ali na Amazônia. E sabemos do uso de plantas medicinais pelos índios brasileiros. E também a gente tem a história das medicinas alternativas chinesa, indiana, ao longo dos milhares de anos, tá? E você pode fazer um curso relacionado a plantas medicinais. Uma faculdade de naturopatia. Que você vai aprender sobre fitoterapia, que é a arte das plantas medicinais. E além da fitoterapia, você vai aprender outras modalidades de estudo, outras disciplinas que também fazem parte desse curso, dessa faculdade. Como geoterapia, como iridologia, oligoterapia. E muitas outras modalidades, muitas outras disciplinas que você vai estudar nesse curso. pra aprender a cuidar da sua saúde usando métodos naturais. É isso mesmo. Usando métodos naturais. Sem ficar se entupindo de remédios farmacológicos, tá? Existem alguns medicamentos que os efeitos colaterais deles são piores do que a própria doença que você tá tratando. E isso é muito ruim pra gente. Porque a pessoa acaba tomando um medicamento e daqui a pouco ela tá tomando mais dois ou três. Pra resolver os efeitos colaterais do primeiro, tá? Isso é complicado. Por exemplo, a sua comida pode se tornar um remédio. Hipócrates, o pai da medicina, já dizia muitos mil anos atrás que o nosso alimento seja o nosso remédio, que o nosso remédio seja o nosso alimento. Você pode usar, por exemplo, a dietoterapia pra corrigir problemas de saúde e pra não ficar doente. É claro que os alimentos modernos, os junk foods, alimentos processados, por exemplo, não vão aí adiantar muita coisa. Mas se você usar os alimentos certos, alimentos naturais, tá? Alimentos de verdade, aí sim você pode conseguir bons resultados. Porque alimento é remédio. É isso daí. É isso mesmo. E tudo isso você vai aprender nesse curso, nessa faculdade de naturopatia. O curso é apenas dois anos, tá? No final do curso você vai receber o seu certificado. Você vai poder atuar como terapeuta naturopata, tendo a sua própria clínica, se você quiser. As aulas nesse curso são totalmente online. Ao vivo você vai interagir com o seu professor na classe virtual, tá? Então se você ficou interessado em fazer essa faculdade, em fazer esse curso em módulo de extensão acadêmica, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo. Vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil. E ele vai mostrar pra você o que você deve fazer pra começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. E não se esqueça também de visitar o canal no YouTube da Indústria da Saúde Brasil. Então não perca tempo, liga no telefone que tá aqui embaixo, que é o WhatsApp, pode ir lá, mandar o WhatsApp. E converse com o terapeuta e você vai começar o seu curso. E com certeza você vai se tornar um terapeuta naturopata que usa métodos naturais pra corrigir problemas de saúde e pra ensinar as pessoas a não ficar doentes.